Olá pessoal, resolvi tirar um final de semana no estilo Easy Flyer, voando sem destino. Decolei de Americana no sábado, fui pousar em Marília. No domingo fui de Marília até a Aldeia da Serra, para visitar a colônia Wittmarsson. Na segunda-feira decolei para Avaré, almocei em Avaré e de lá voltei para Americana. Foi um total de 1.060 km com 6 horas e meia de voo. Vamos ver como é que foi? Hoje a missão é Marília. Vamos lá? Bom, hoje o voo é um pouco diferente do que eu costumo fazer. Estou voando só por áreas controladas hoje. É gostoso também, mas exige um pouco de planejamento. Como é que eu faço o meu planejamento de voo antes de partir para um voo como o de hoje? Em primeiro lugar, claro, não vou nem falar que tem que checar a Notan e a Teurologia, porque isso é básico. O que é muito importante é que você trace a rota inteira e já vai anotando os pontos básicos de controle. Onde você vai entrar ou deixar uma determinada TMA ou FIS, por exemplo, as frequências que você vai precisar chamar nessas áreas controladas. É muito importante você ter isso anotado, porque já aconteceu comigo, de você entrar numa área controlada e o controle de cama e ele te fala uma nova frequência e às vezes é difícil de ouvir. Então, se você já tem isso anotado, é mais fácil de você já pegar na primeira chamada. Decolei de Americana. Quando eu me aproximei da região da posição Piracicaba, ainda antes de deixar a terminal, eu estava me aproximando da posição Piracicaba. Eu já estava monitorando a frequência de Piracicaba, porque lá tem paraquedismo, né? Então, quando eu cheguei mais perto, eu já coordenei com eles. Olha, eu estou me aproximando pelo setor tal, vou atar a altitude, vou desviar pelo setor norte da cidade. E aí, eles responderam para mim. Ok, pelo setor norte não interfere na nossa operação. Chamar de novo, através de Barra Bonita. E em caso negativo, ou seja, se eu não consegui o contato com ele, ele já me pagou a frequência da FIS Bauru, que seria a próxima que eu teria que chamar, né? Então, ele falou, ó, em caso negativo, contato com FIS Bauru na 1.2, 1.3.0. Eu já tinha anotado antes, eu já sabia que eu ia ter que fazer isso. Quando eu chegar lá no contato da Rádio Bauru, eu vou chamar, vou dizer que eu estou sem intenção de pouso, meu destino final é Marília. Bauru, Papai Uniforme e Bravo, Delta Golfer. Papai Uniforme e Bravo, Delta Golfer, Bauru, Americana Marília, 065. Afirmo. Aqui, é vindo nessa direção, depois de Barra Bonita, eu saio da Terminal Academia e entro na Terminal Bauru. As condições de voo hoje, excelentes, né? Nenhuma turbulência, visibilidade perfeita. Três dias para voar sem as mãos. Eu estou aqui a 105 milhas por hora, a 6.500 pés de altitude. Estou pegando só um pouquinho de vento de proa. Estou me aproximando agora de Bauru. Já pousei aqui em Bauru. Um pouso bem interessante. Vou deixar aqui um link para vocês no cargo. Bravo, Delta Golfer, está no nível 065, no Través, Sul do Erosmo. Gente, Través, Tudibão, Lúcia, me para a descida. Confermo o seu estimado propósito. Estimado para a Barra Marília em 30 minutos, Bravo, Delta Golfer. Quase meio-dia, está dando uma fominha. Vamos ver o que está no serviço de bordo? Uva Crimson. Tem semente para não engasgar em voo. Final 03, Bravo, Delta Golfer. Tchau. 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 Eu estou usando uma tecnologia nova, muito pelo contrário, eu estou usando uma tecnologia extremamente arcaica. O motor da aviação, o motor do meu avião, por exemplo, é um motor muito simples, exatamente porque é um motor de tecnologia antiga, porque é mais confiável. Às vezes ele não é tão eficiente, mas ele é mais confiável. Então, por exemplo, o meu motor tem carburador, que é uma tecnologia antiga, que não é tão eficiente quanto uma injeção eletrônica de um motor de carro moderno. Só que é confiável, porque uma injeção eletrônica, se der um problema, vai pifar de uma vez. Eu já fiquei parado na beira da estrada de um carro que eu tinha, que era zerinho, e o carro deu um problema na injeção eletrônica ou em algum outro mecanismo eletrônico, não sei. E eu fiquei parado no acostamento. Já um carburador, ele pode ter um entupimento também, pode, claro. Mas, geralmente, quando você começa a ter sujeira, você começa a ter sinais, você começa a ter falhas, você começa a ter, às vezes, muda o barulho do motor. Porque os aviões, para uso comercial, eles passam por um processo de homologação bastante rigoroso. Eles, por exemplo, para evitar aquele risco de formação de gelo, que eu estava mencionando, porque eles voam em grandes altitudes, por exemplo. Então, eles têm sistemas para eliminar esse gelo. Então, eles são testados em condições extremas para saber se esses sistemas funcionam. E assim por diante. Estou dando só um exemplo desses testes que são feitos em um processo de homologação. E, evidentemente, um processo de homologação é um negócio extremamente caro. Mas muito caro mesmo. Para um avião pequeno como esse aqui, seria uma coisa, assim, de alguns milhões de reais para homologar um avião como esse aqui. Então, ele é inviável em uma aviação esportiva como essa, né? Mas, daí, para dizer que isso é um avião experimental, eu já acho que tem muita diferença. E aí, eu já acho que tem muita diferença. E aí, eu já acho que tem muita diferença. Acabei de decolar do Aldeia da Serra. Estou seguindo na proa de Avaré. Bom, decolei de Aldeia da Serra com condições excelentes lá. Na volta total. Mas, à medida que eu me afastei da Terminal Curitiba pelo Norte, começaram a surgir algumas formações. Eu ainda estou mantendo aqui as condições visuais, né? Estou com mais de 50% aqui do terreno vazio, visível, sem dúvida nenhuma. Mas, eu consigo ver aqui para oeste, que tem umas formações bem altas ali. Então, pode ser que está com cara de uma frente fria chegando ali. Mas, aqui as condições estão ótimas, nenhuma turbulência. Está muito bonito. Só que o meu plano era sobrevoar a baixa altura o Cânion Pirituba. Que está há mais 15 minutos aí para frente. Então, eu não sei se isso vai ser possível. Consegui descer um pouco. Ainda não estou no Cânion Pirituba, mas já estou naquela região montanhosa que tem ali ao sul de Itapeva. Uma região bem bonita. Acho que vai dar para fazer um sobrevoo lá no Cânion. Cânion Pirituba, isso aqui é muito lindo. Cânion Pirituba, isso aqui é muito lindo. Cânion Pirituba, isso aqui é muito lindo. Olha só essa parte aqui como é estreita, cara. Uhul, caralho, que pesão. Cânion Pirituba, isso aqui é muito lindo. 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 Mais meia hora eu chego em casa.